Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro O panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória Neste vídeo, torcedor, vou trazer aqui umas imagens que eu encontrei esta semana no Twitter e que eu achei fenomenais Imagens fenomenais do nosso santuário, do nosso estádio Manuel Barradas Quero mostrar aqui para você, torcedor, a importância, na verdade mostrar o que você já sabe O que o verdadeiro torcedor do Vitória já sabe da importância do Manuel Barradas para esse clube centenário que é o Vitória Então, eu achei muito legal essas imagens porque ela traz ali uma revitalização do barradão Um barradão lotado, um barradão com a estrutura ali organizada E eu queria mostrar aqui para vocês a beleza do nosso estádio quando ele está lotado É claro que existem várias fotos, várias imagens de vídeo do nosso barradão Mas quando eu encontrei essas imagens no Twitter, lá do BMPES Vai estar lá o crédito dessas imagens para vocês poderem acompanhar no Twitter No X agora, que não é mais Twitter E eu fiz questão de trazer aqui e fazer um conteúdo para poder mostrar a importância do barradão Para poder, na verdade, mostrar não, reforçar a importância do barradão Já que nos próximos quatro jogos a gente vai fazer três dentro do barradão Três, isso mesmo A gente já começou essa sequência aí com um jogo no barradão Que foi esse jogo contra o ABC No sábado de carnaval, pouco mais de seis mil pessoas compareceram Isso aí é até aceitável porque no sábado de carnaval, 19 horas Mas a gente precisa fortalecer isso Mostrar a nossa força, continuar dando o nosso apoio Por isso que eu vou trazer essas imagens aqui para você Torcedor Rubro Negro, imagens perfeitas E que a gente vai acompanhar aqui e agora no nosso panorama Rubro Negro Aproveito para poder reforçar o pedido do like Que isso é muito relevante para que o YouTube consiga reconhecer esse conteúdo E entregar a outros torcedores do Esporte Clube Vitória Por isso o like é importante Caso você seja novo por aqui Ainda não conhecia o Panorama Rubro Negro Seja bem-vindo Esse é o programa diário O único programa diário temático do planeta Não existe outro, tá? Então venha para cá, acompanhe Estamos todos os dias de segunda a sexta-feira Com as nossas transmissões ao vivo, diariamente Com notícias do Vitória e bastidores Tudo o que acontece lá na Toca do Leão E também o principal, né? Que é a participação do torcedor Com mensagem de texto, mensagem de áudio, mensagem de vídeo Quem quiser mandar, pode mandar E a gente está aqui todos os dias, beleza? Panorama Rubro Negro Que tem oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia E também da Natural Gold Brasil Suplementos Naturais Saúde natural não tem igual Doutor Adriano Sacramento, cirurgião dentista Especialista em prótese E Ludovica Centro de Educação Profissional Vamos lá! Para vocês observarem Rapaz, eu adorei essas imagens Na verdade, o barradão é algo que me chama muita atenção E vai ser difícil ali Eu não me apaixonar, né? Por qualquer imagem do barradão Que eu acabe visualizando Então está aí Essa é uma das imagens, né? Que mostra ali Aquela parte ali lateral Do lado da cabine Mas que pega o fundo ali do gol dos imbatíveis Onde fica localizada a torcida dos imbatíveis Essas imagens, gente Não tem nada assim de Ah, é uma reestruturação com a cobertura Não O cara fez um desenho, né? Fez ali a ilustração do barradão Colocou um barradão lotado Organizado Tudo arrumadinho Tudo bonitinho Claro que o barradão Ainda precisa Melhorar a sua estrutura Para receber grandes públicos Já melhorou bastante Eu vi aí uma pessoa reclamando Ah, o barradão não tem condições de receber É um estádio arcaico Não é, não É um estádio raiz Que precisa melhorar Mas para melhorar Para poder ter a estrutura Para receber 30 mil pessoas Que hoje é a capacidade do barradão Precisa ter a média de público Não adianta fazer uma estrutura para 30 mil Com a média de 5 mil, 6 mil Como era antigamente Então a diretoria já está se mobilizando Não é novidade para ninguém O que Fábio Mota vem fazendo aí Com relação à parte estrutural do barradão O estacionamento novo já está sendo construído A duplicação da via Artemio Valente Também já está sendo feita Deu uma parada por conta das chuvas Retomou Agora começou a chover de novo Deu uma parada Talvez isso possa atrasar as obras Mas a reestruturação do barradão está acontecendo Então não adianta agora Nesse momento a gente ficar Ah, não tem estrutura Não, isso é coisa de gente Que só sabe reclamar Essas pessoas que só sabem Potencializar o aspecto negativo Mas qual é o aspecto positivo Que é o que a gente precisa valorizar É isso aí, gente Olha esse barradão lotado Como é que ele fica Olha esse barradão lotado Como ele fica Como fica bonito Eu vou trazer aqui outra imagem Cadê aqui a outra imagem Olha aí outra imagem aqui Do barradão Aqui já é do outro lado Mostrando aqui um pouco da caravana Ainda tem aqui a lateral A lateral ali mostrando ali A parte das cadeiras Onde tem ali a tribuna de imprensa E também aquela lateral Olha como isso fica bonito lotado Aqui do lado esquerdo Da tela você vê o espaço do visitante E com aquele clarão ali Que é aquele espaço de segurança Que deixam para o visitante Para não ficar em contato Com a torcida Com as torcidas rivais Então Olha como fica bonito Esse barradão lotado E aí não tem nada demais Não foi feita a cobertura Não tem estrutura nova Eu vou trazer aqui outra imagem Que mostra lá embaixo Um pouquinho do CT O campo 1 ali O CT Manuel Ponte Sanajuro O campo Bebeto Gama Que já é aquela parte Ali do Do centro de treinamento Atrás Onde fica ali os vestiários Onde fica o placar Já tem ali os camarotes novos Aqui do Se a gente for olhar aqui Olhando o vídeo Do lado esquerdo Aqui já estão construindo Outros camarotes Então assim Olha o barradão Como é bonito Ele cheio Ele lotado Isso Interfere no jogo Casa cheia A torcida não ganha jogo Beleza Mas ajuda Ajuda E a torcida do Vitória Tem ajudado nessa recuperação do clube Olha pra isso Olha pra isso Que coisa linda Esse barradão lotado Repito Isso aí é uma ilustração Tá torcedor Uma ilustração Do Que eu encontrei no Twitter Tá lá O arroba é BMPES Da pessoa que fez Essa ilustração Achei massa Fiz questão aqui De produzir um conteúdo Pra falar sobre isso Pra mostrar a importância Do barradão Pra gente Isso aí Você acha que um barradão Dessa forma aí Pros adversários Com torcedor Com essa nova forma De apoiar Que apoiando Independente do resultado Tá ali insistindo Apoiando até o final Você acha que isso aí Não faz diferença? Faz E muita diferença Por isso Que a gente precisa Potencializar O nosso estádio Potencializar O nosso barradão Repito Precisa melhorar A estrutura Sim É verdade Precisa melhorar O estacionamento Precisa melhorar Ali o acesso Isso tudo tá sendo feito Não vai ser de uma hora Pra outra Mas a gente vai esperar Tudo ser feito Pra gente poder Demonstrar o nosso apoio A gente pode Lotar o barradão Sempre A gente pode Estar com o barradão Lotado sempre A gente pode Pressionar os adversários Sempre Agora pra isso A gente precisa Querer Não dá Pra ter um jogo No barradão Ah é campeonato baiano É um jogo sem apelo Com 7 mil pessoas Esse jogo Nesse sábado agora Contra o ABC Tudo bem Sábado de carnaval Muita gente viajando Muita gente na avenida Mas a gente precisa A gente precisa Fortalecer O nosso estádio A gente precisa fazer O que a gente fez Em 2022 A gente precisa manter O que a gente fez Em 2023 Tá Então assim A gente consegue sim Gente A gente consegue Dar ali um up A mais Ao nosso time Ao nosso clube A gente tendo Esse barradão Dessa forma aí Olha pra aí Que beleza Olha esse barradão Do jeito Que tá aí Olha pra isso Olha pra isso Não tem como Um adversário Chegar aí Essa torcida Empurrando o tempo todo O time pra frente Não tem como Não tem como Os adversários Não tremerem E Repito Um barradão Lotado Como está nessa imagem Que é uma imagem Ilustrativa Mas representa muito O que é ali O nosso barradão Que várias vezes Já ficou assim Em várias ocasiões Já ficou assim Um barradão lotado Completamente lotado Do jeito que tá aí Ninguém segura o Vitória não Velho Ninguém segura o Vitória não É claro que a gente Não vai ganhar todas É claro que a gente Não vai conquistar tudo Mas a gente vai ter aí Um grande aliado Nesse processo De recuperação Do nosso clube E a gente precisa Contar com o apoio Do torcedor Então Ah, precisa melhorar? Precisa Precisa melhorar a estrutura Pra receber grandes públicos Como um público De 30 mil Precisa Mas melhorou Já bastante E as coisas não acontecem De uma hora pra outra Então Vamos continuar Apoiando o nosso clube Vamos continuar Fazendo A nossa Dando a nossa força Dando o nosso apoio Sem precisar Esperar o resultado Ah, eu vi essa semana Rapaz Um cara postou aí Fez um comentário Ah, se esse técnico Continuar aí Eu vou desfazer O meu sócio E não vou no Barradão Sábado É um cara que não Torce pro Vitória Ele torce pra ele, né? Ele torce pra ele Porque ele dá Ele coloca o treinador Ou algum jogador Acima do clube A gente não pode Colocar ninguém Acima do clube O clube é o clube É o Vitória Então a gente tem que Apoiar o clube Não é apoiar o treinador Não é apoiar o jogador Não é apoiar o dirigente A gente precisa apoiar O clube E fazer as cobranças Fazer as cobranças Fazer as críticas Construtivas Porque o que a gente vê aí É muita crítica Destrutiva Crítica que não ajuda Em nada Crítica que não leva Nada a lugar nenhum Muita gente Que só sabe reclamar Mas eu acho Que a gente tem o potencial De tirar o nosso Vitória De colocar De tirar o nosso Vitória Do patamar Que estava há alguns anos Vitória há pouco tempo Estava na Série C Saiu da Série C Para a Série B Com apoio Imenso do torcedor Saiu da Série B Para a Série A Com apoio Maior ainda E a gente precisa Continuar essa pegada De apoio Vamos nos prender A isso Torcedor A ajudar o nosso clube Faça sua crítica Que é importante A crítica é importante Ninguém vive sem crítica Mas a gente Tem que Se fortalecer O nosso clube Olha para aí Que imagem linda Olha que imagem linda Você acha que um adversário Chegando aí No barradão Do jeito que está Nessa imagem aí Nessa imagem aí Do nosso amigo Lá do Do ex O Arroba BMPES Você acha que Qualquer adversário Treme aí E eu estou falando É qualquer adversário Mesmo Não estou falando Adversário De Série B De Campeonato Mariano De Copa Do Nordeste Não Ah Que eu vejo Alguns torcedores Ah Quando pegar Flamengo Palmeiras São Paulo Corinthians Não sei o que Vai O negócio vai ser Diferente Ah Com esse estágio aí Do jeito que está aí Vamos lá Vamos lá Minha gente Vamos lá Vamos continuar A nossa pegada De apoio Viu Vamos continuar E não vamos Desistir Viu Não vamos Desistir Porque a gente Precisa A gente precisa Continuar A gente precisa Nos fortalecer Cada vez mais E eu vou deixar Essa imagem aí Vou deixar Essa imagem aí Para você refletir Né E mostrar aí O quanto o nosso estádio É lindo O quanto o nosso estádio É bonito O quanto a gente Pode fazer algo Melhor E maior Para o nosso Clube do coração Valeu Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado aí Da imagem Deixei o crédito Aí dessas imagens Para que você possa Procurar lá no Twitter No X Né Agora E Que seria muito lindo Né Se a gente pudesse Todo jogo do Barradão A gente está com o estádio Daquela forma ali Seria muito bom Eu acho que ninguém Segurava o Vitória Se a gente conseguir Manter essa pegada aí 30 mil todo jogo Já pensou gente Que sonho né Mas Eu acho que é um sonho Capaz de ser realizado Possível de ser realizado Valeu Grande abraço a todos Um beijo no coração Não se esqueça de deixar o like Comentar bastante aí O que você achou Dessas imagens E se inscrever no nosso canal Caso você ainda não seja inscrito Fui E se inscrever no canal